Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Hoje eu vou começar a mexer com os canteiros. Esse que eu vou fazer aqui, ó, atrás aqui dessas bancadas, que eu vou retirar essa e essa, tá? Pra mexer. E o que fica do outro lado do jardim, que... Deixa eu virar aqui devagarzinho pra mostrar pra vocês. Esse fica do lado oposto, que eu inclusive já fiz vídeos, né, eu já tive esse canteiro pronto aqui. E por causa da reforma aqui do muro, eu desfiz, tá? Então eu vou tirar esses, eu já deixei aqui os vasos. Essas plantas são que eu pretendo colocar no canteiro, se puder, né, todas. E eu já coloquei aqui pra elas irem se adaptando, tá? Então eu vou retirar tudo daqui e vou fazer o preenchimento aqui pra poder replantar. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu comprei pra fazer os canteiros. E eu não sei se vai dar, tá? A quantidade que eu comprei. Gente, essas coisas, substrato, né, fica muito caro, principalmente quando a gente vai comprar em grande quantidade. Aí o que eu fiz? Vou mostrar aqui, não reparem a bagunça, tá? Esse lado aqui do jardim é um lado que a gente ainda não mexeu, que precisa de reforma. Enfim, a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Eu comprei esses sacos brancos aqui, ó. São carvão triturado. Então eu comprei cinco, cinco sacos de... Geralmente vem 15 quilos em cada saco. E comprei quatro sacos. Um, dois, três... Tem outro aqui, ó. Foi quatro sacos desse substrato. É um substrato, gente, que eu achei mais barato, ó. E ele é a base de... Ele é um substrato decomposto mesmo, de folha. É aquele produto que a gente, né, vê decompondo na natureza. Então ele é bem leve. Eu resolvi comprar pra misturar com carvão. Sinceramente eu acho que não vai dar. Mas eu vou ver a altura que vai ficar aí o canteiro. Pra ver o que que eu vou misturar mais. É, aqui eu tenho as pedras que eu comprei também, ó. Eu consegui achar esse pacote de 15 quilos. São 15 quilos. É pedra de rio, tá? Elas são um pouco maiores. Porque eu quero usar como forração aí dos canteiros. Pra evitar aí o nascimento de mato. E também, né, pra ornamentar. Pra ficar bonito. Pedras, eu comprei um, dois, três, quatro, cinco. Eu comprei sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete dessas maiores aqui, ó. Tá? E essa miudinha aqui, ó. É que eu uso nos vasinhos. Que vocês sempre me perguntam. Então é esse pedrisco aqui que eu uso nos vasos. Tá? Ela vem em pacote de 15 quilos. Como eu comprei mais quantidade, sai a 30 reais. E a moça me fez a 27 cada pacotinho desse. Então, né? Ficou um pouquinho caro, tá? Mas eu resolvi fazer o investimento nas pedras. Porque eu tenho muita vontade de ter canteiro com pedra em cima, gente. Muita vontade mesmo. Então é uma coisa que eu tenho vontade, né? E resolvi fazer. Eu vou gravar, vou gravando o processo pra vocês, tá? Aqui, ó. Esse canteiro aqui é bem rasinho. Deixa eu mostrar. Eu tenho que tirar essas plantas daqui. Ele é bem rasinho, ó. Tá vendo? Quando é mais fundo, eu costumo colocar, tipo, entura. Alguma coisa que eu tenho no jardim. No fundo. Mas isso aqui não vai ter jeito. Porque senão fica pegando nas plantas. E é horrível, gente. A gente fala por experiência. Com o outro canteiro eu passei por isso. Então não fica legal pra plantar, tá? A gente quer economizar ao máximo. Mas tem coisa que não dá mesmo pra fazer. Então como esse é bem rasinho, eu vou tentar usar o carvão primeiro, tá? Então eu vou colocar uma camada de carvão. E o substrato. E eu tenho um pouco ali do meu substrato mesmo. O meu substrato eu só vou usar, assim, tipo, eu vou plantar. Aí eu vou colocar ele. Quando eu for fazer o replanteio, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou colocar ele no lugar que eu vou colocar a planta. Porque se eu for usar o substrato, esse substrato mais caro que a gente faz, não compensa, né? Pra colocar, tá? Então eu tô fazendo dessa forma. Poderia usar só terra vermelha. Poderia, tá? Mas acontece que não tem como eu tirar a terra vermelha aqui do jardim. Meu jardim já é bem desnivelado. Poderia usar a terra vermelha, inclusive, como forração. Então se você tiver essa opção, você pode fazer. Fica bom. No outro canteiro eu consegui fazer, na época eu tinha a terra e eu coloquei um pouco de terra no fundo. Gente, não tem problema, tá? Eu já fiz desse jeito e dá super certo. Quando vocês forem plantar a plantinha, eu coloco bastante carvão. E pode colocar também no local que vocês forem plantar as mudinhas. Vocês colocam aí o substrato de vocês, né? Embaixo da muda. Porque aí vocês não vão gastar muito substrato, tá? Então aí eu vou mostrar os processos pra vocês e eu espero aí que vocês gostem. Gente, então eu retirei as plantas que estavam aqui na frente do canteiro e dei uma acertada nele, tá vendo? Tinha aqui um cimento, tava bem duro. Aí eu dei uma fofada no cimento e espalhei um pouco a terra. Aqui tem uns tisolos que eu vou deixar porque aqui tá fundo, ó. Aqui é mais fundo, esse canteiro aqui é bem mais fundo. E ali fica o filtro do lago. E eu tava pensando... Pensando não. Eu vi ali uma terra que eu tenho. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu tenho areia, gente. Mas areia eu não aconselho vocês a usarem, tá? Eu não coloco mais. Eu já fiz um canteiro com areia. E não deu certo. Aqui, ó, eu tenho esse canteiro aqui que não deu certo. Que eu vou tirar. A gente improvisou com bloco. Aí eu vou aproveitar. Essa terra tem muita brita misturada. E tem outra aqui, ó. Muita brita misturada. Então, é uma terra bem... Bem airada, sabe? Eu vou aproveitar e vou colocar ela como forração do canteiro. Pra economizar no carvão, né? E no substrato, tá? Então, vou fazer dessa forma. A areia não aconselha, tá? Por mais que a gente coloque por baixo, ela acaba misturando no substrato. E não é legal dano ematoide, tá, gente? Gente, nós começamos no canteiro de cá. Aí, ó, já acertou aqui, ó. Com o restante da terra vermelha. Então, colocamos ali, ó. Pra ficar rente com esse aqui. E agora, vou colocar o carvão. Vamos ver se dois sacos de carvão vai dar aqui pra ver esse canteiro. Porque os dois canteiros são grandes, ó. Ó, eu já coloquei todo o carvão. Ficou assim, ó. Vai chegar de pertinho aqui, pra vocês terem ideia de como que ficou. Ó, é um carvão triturado, mas não tão triturado. Pra ficar bem engrenável. Ó. Já coloquei em tudo. Agora, eu vou vir com a terra. A terra que eu comprei não vai dar, mas eu tenho... É... Umas guardadas ali. Os pacotes menores. E eu vou usar. Ó, o canteiro de cá tá ficando assim, ó. Colocou um pouco da terra vermelha pra ir assentando ele, ó. Pra diminuir aí a quantidade de... De substrato e de carvão. Ó, o que eu vou colocar. Pra vocês terem uma ideia aí. Porque a gente acha que é raso, gente. Mas cabe muito substrato aqui. Um pedaço de canteiro... Um pedacinho... Ele não é pedacinho, né, gente? Na verdade, ele é bem grande. Esse aqui cabe muito substrato. Por isso que a gente optou por colocar a terra. Gente, mais uma etapa concluída. Aqui eu gastei um saco e meio de munha de carvão. Cada saco com 15 quilos. Munha é o carvão triturado. Aquele carvão que eles não vendem, né? Pra churrasco. Eles vendem mais enquanto. É... Eu coloquei o substrato aqui. Foi um substrato que eu já tinha bastante tempo guardado lá dentro, tá? Lá no depósito, onde fica as coisas aqui que eu guardo. Não usei os quatro sacos que eu comprei. Por quê? Esses quatro sacos eu acho que vai... Eu acho que vai dar pro outro canteiro. Porque, gente, gasta muito, muito, muito. Aqui eu não vou saber falar a quantidade, porque eu não contei. Que eram sacos de 5 quilos, tá? Mas eu vou mostrar o outro canteiro pra vocês. Eu já terminei de colocar o carvão. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou. E vou colocar os... Vou ver se os quatro sacos, né, vão dar pro outro canteiro. Ó, então aqui ficou assim, ó. A gente coloca uma camada bem alta aí. O carvão é excelente. Serve tanto, né, pra fazer a drenagem do substrato. Porque ele vai se misturar com o substrato. E também usa como drenagem aí pro solo mesmo, né? Apesar que... É... Quando a gente planta direto no chão, a gente não precisa de drenagem, né? Porque a água escoa e não fica retida. Mas é bom a gente colocar o carvão, tá? Se você tiver condição, se puder, é bom colocar. Se não puder, aí você usa outro componente aí. Que tiver aí a seu alcance, tá? Então ficou assim. E agora eu vou colocar o substrato, tá? E volto pra mostrar pra vocês aí como que vai ficar. Gente, terminei de colocar a terra, tá? Eu achei que não ia dar, mas deu, graças a Deus. É... Então eu coloquei quatro sacos de vinte quilos. Substrato, quatro sacos de vinte quilos. Esse substrato eu comprei por vinte e cinco reais, tá? Foi o preço mais barato que eu achei. É substrato mesmo, tá, gente? Não é terra vegetal. É... O meu canteiro aqui é cinco metros de largura e cinco metros de comprimento, né? Aqui. E a largura espessurada... Aqui, ó. A largura aqui deve ser uns cinquenta centímetros mais ou menos. Então, eu gastei quatro sacos. Isso lembrando que eu coloquei terra vermelha por baixo. Coloquei três sacos de carvão triturado aqui, né? Aí deu pra colocar ainda quatro sacos de substrato de vinte quilos cada. Então, assim, cabe muita, muita terra, gente. Por isso que a gente tem que economizar o máximo que a gente dá a conta aí. É... Provavelmente, hoje eu não vou plantar nesse canteiro. À medida que eu for plantando, eu vou mostrando pra vocês. Eu vou ver se eu consigo mexer no outro lá de fora primeiro, tá? Depois eu vou mexer nesse. Porque esse aqui eu ainda não sei as plantas que eu vou colocar. Como vocês podem ver, ó, aqui tem um sombrite, tá? Então, aqui fica mais sombreado, esse cantinho. Então, eu não posso colocar qualquer suculenta. Eu vou ter que fazer o teste, né? Pra ver como que a planta vai se adaptar. Mas eu vou começar com o outro e vou mostrando pra vocês. Gente, eu comecei a colocar aqui, ó. Vou colocar as maiores pra cá, porque é o lado que pega mais sol, tá? Elas precisam de muito sol pra não estiolar. As grandonas. Porque no inverno, o canteiro pega menos sol. No verão, já tem que fazer, colocar sombrite. Pode, né, gente? Mas é assim, o cultivo de suculenta é assim, tá? Eu vou plantando, vou gravar um pouquinho aqui. Pra vocês verem. Só um pouco, porque... Se não, a bateria do meu telefone... A bateria. A memória do telefone, né? Não dá pra gravar tudo. Mas eu vou gravar o máximo que der pra vocês os detalhes, tá? Olha isso, gente. Olha isso, gente. E aí Sim. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Gente, eu vou colocar minhas palmeiras de Madagascar e vou mostrar pra vocês. Olha, eu peguei um pedaço de papel e a gente tem que tentar pegar na raiz, tá? Porque os espinhos são bem grandes e olha aqui a quantidade de raiz. A raiz dessa planta é bem grossa, como vocês podem ver que é carvão, metade substrato e ela já enraizou todinha. Então eu vou tentar manter o torrão e colocar ela aqui com esse torrão, tá? Olha que beleza. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu plantei até agora. Aqui coloquei Calanchoy Vivian, não, Luciae, essa é a Luciae. Grappa velha Fred Ives. Aqui tá a minha Mona Lisa, essa é híbrida. Calanchoy Mínimo Alemão. Aqui estão as três palmeiras de Madagascar. Híbrida. Uma brasileira. Uma Mona Lisa pequena ali. Essa aqui é híbrida de mandala. Híbrida de mandala. Aqui são todas híbridas sem identificação. Aqui eu tenho duas híbridas de mandala com marroganha. Então o que eu plantei até agora no canteiro foram essas. A gente tem que ir selecionando aí os lugares que pega mais sol. E mesmo assim, vamos ver qual que vai ser a adaptação das plantas. Eu vou colocar mais plantas. Ali eu vou colocar plantas que são menos exigentes, que não estiolam, tá? Porque se eu colocar plantas que gostam muito, muito, muito sol, ali estiola porque o local que bate menos sol. O cantinho tem o beiral aqui da garagem. E por causa da posição do sol. Então o horário que bate sol aqui é o horário da manhã. E é pouco sol. Geralmente eu planto aqui nesse cantinho, planto suculentas de meia sombra, suculentas... Já coloquei forração aí. Fica lindo só porque acaba atrapalhando as outras suculentas, dependendo da forração. Eu coloquei barba de Moisés. E a barba de Moisés, gente, ela se multiplica aí muito fácil. E ela acaba tomando conta do espaço. Mas eu tô gostando do resultado. Acho que tá ficando bom. Eu tenho que aproveitar pra colocar as minhas grandonas aqui. Gente, eu gosto muito de suculenta grande, tá? Eu me apaixonei. Não reparem aqui. Isso que é tudo que eu retirei dos vasos. Eu me apaixonei aí por suculenta pequena. Foi depois, né? A gente vai passando pelos estágios. Deixa eu mostrar aqui pra vocês umas outras que eu tenho, mas eu ia colocar. Não sei se vai caber. Eu só coloquei dentro aqui, mas cada uma tá no seu vazio. Olha que lindas. Maravilhosas, gente. Essa aqui tá meio chiolada. Ela não tava pegando tanto sol. Agora tá pegando sol. Olha que linda, gente. Olha que linda essa híbrida. Ela fica bem vermelhinha agora no outono e inverno. Fica linda demais. Então, não sei se vai dar pra colocar tudo que eu quero. Porque a gente acha que é muito espaço pra plantar, mas essas plantas grandes, elas ocupam bastante espaço. E depois fica ruim pra fazer a manutenção. Então, por isso que eu tenho que ter cuidado aí na hora, né? Gente, eu acho que vou colocar meu sakura aqui, ó. Pra quem me acompanha aí já deve ter visto. Estou mostrando meu sakura aqui. Eu tenho mini erica. Esse jardim da frente aqui é mais sombreado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu pé de rosa. Que coisa mais linda. Pra quem gosta de rosa. Olha isso, gente. Como ela tá maravilhosa. Olha que roseira linda. Ali eu tenho um canteiro de Ixori, ó. Tá todo florido. Gente, eu tô fazendo o canteiro do lado de cá também. Eu mexo um pouquinho de lá e um pouquinho de cá. Vai depender aí das plantas que eu vou colocar, tá? Aqui eu já comecei a colocar as pedras. Olha o tanto que tá ficando bonito. Eu tô aqui no início do canteiro, tá? Deixa eu localizar vocês aqui. Que é, ó. Na entrada aqui do pergolado. Do lado de cá, que é o lado mais... Que bate menos sol, tá? O lado mais sombreado. Então, desse lado, eu vou colocar as suculentas pendentes e as que não toleram tanto sol. Gente, o canteiro de cá, aqui eu ainda não coloquei nada. Só essa portulacária afra. E vou colocar, ver se eu consigo mais algumas plantinhas que não precisam tanto sol. Porque aqui é bem sombreado, ó. E aqui, coloquei esse sapinho porque a amora tava subindo aqui. Ó, e ficou assim, tá? Eu ainda não coloquei pedrinha de cá. Eu acho que as pedras não vão dar pros dois canteiros. Comecei a colocar só no outro. Eu ainda vou colocar algumas plantas menores aqui. Mas poucas plantas. Porque essas que já estão, crescem bastante. Então, ó. Já ocuparam bastante espaço. As palmeiras vão crescer, né? E vão ocupando espaço. E depois que eu colocar as pedrinhas também, à medida que eu for tendo alguma planta pra colocar, eu posso colocar. Não tem problema nenhum. Mas por enquanto tá assim, ó. Esse canteiro é totalmente no tempo. E o outro tem o sombrite. Mas vai tomar chuva também. No outro eu plantei bem mais espécies. Porque como vai ficar num local que tem sombrite, a gente fica mais tranquilo. Nem colocar as plantas assim que a gente gosta mais, né? Tem mais apreço. São mais difíceis de achar. E esse eu já comecei a colocar as pedrinhas. Ó. Eu não tenho tanta suculenta assim de meia sombra. Ou que gosta menos aí de sol. Pra colocar, tá? Por isso coloquei essas aqui. E por enquanto, tá? Aqui no meio aqui não coloquei nada ainda. Coloquei as alóis ali. E do lado de cá eu plantei bastante, ó gente. Coloquei bastante pedra. Olha que lindo. Como que fica bonito. Depois eu vou fazer um vídeo. Identificando todas pra vocês, tá? Porque esse vídeo já tá bem longo. Vou só passando aqui pra vocês verem. Eu tinha essa orelha da Fiona num vaso. Ela tá bem grande. Resolvi colocar. Acho que vai ficar bem linda. Já ficou linda, né gente? Então aqui são plantas que gostam mais de sol. Porque esse lado aqui, ele pega bem mais sol, tá? Do que as outras partes. Gente, eu vou ficando por aqui. Deixa aí pra mim nos comentários aí o que vocês acharam. Tá? Se ajudaram aí vocês. Alguma dúvida aí que vocês tinham, né? Pra fazer o canteiro de vocês. Se vocês têm. Se vocês já fizeram. Se tiveram sucesso. Se não. Eu já fiz vários canteiros aí no chão. Mas eu tô muito satisfeita com esse. Assim, desde o início. Eu sempre quis ter um canteiro assim. Desde que eu comecei a cultivar. Mas consegui agora, né? A gente tem que esperar um pouquinho também. Porque não é sempre que dá pra fazer aí. Olha como que ficou lindo, gente. Fiquem todos bem. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.